Historicamente, a sociedade como um todo teve a tendência de aliar a figura do catador com a figura do morador de rua, mendigo. O próprio fato da pessoa estar trabalhando com lixo, isso trazia uma carga muito negativa. O preconceito ainda existe, mas pouco a pouco a sociedade vai se acostumando com a presença deles. Dona Raimunda já faz parte do cenário do comércio de Brasília. Então ela recolhe para a gente, ela pega, ela guarda, ela organiza, então isso fica muito bom para a gente para o comércio aqui. E isso foi uma de renda para ela e a gente se beneficia com isso. O IBGE estima cerca de 300 mil. Os institutos Cáritas e Polis falam em 500 mil pessoas. Já uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia aponta 800 mil catadores de material reciclável no Brasil. Nós do Movimento Nacional de Catadores, a gente está trabalhando hoje nas ruas, nos lixões, nós estamos num processo de organização em cooperativa e associação. Para quê? Para que a gente possa atuar também como prestadores de serviço. Mas por que é tão difícil contabilizar o número de catadores? A partir de 2002 a gente passou a ter alguns dados mais precisos sobre essa categoria. Renda, quem são, onde são. E eles passaram a ser também sujeitos de políticas públicas. Políticas públicas de apoio ao trabalho dessas pessoas e também às suas organizações coletivas. Mas se o reconhecimento chegou, a falta de organização da categoria dificulta a implementação de políticas públicas. O que é fundamental, já que a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê o fechamento de todos os lixões do Brasil. Prazo que deveria ter sido cumprido até agosto de 2014. Uma medida provisória aprovada pelo Senado pede que o prazo para a desativação de todos os lixões seja prorrogado até 2018. O catador do lixão é um catador que mais sofre. O sonho de todos os catadores do lixão é ter os seus galpões, né, pra eles fazerem o trabalho deles. E ter a nossa remuneração que o governo falou que ia pagar por serviço prestado. Há 18 anos trabalhando como catadora, já conheceu o lixão e a indústria. Na cooperativa, mesmo melhorando de vida, o salário ainda é baixo e não é só isso. Nós não temos INSS, nós não temos carteira fichada, nós não temos planos de saúde. A renda é a única coisa que ele tem. Porque todos os outros direitos ele está privado. Então ele está privado aos direitos básicos da daninha, que é a documentação. Está privado aos direitos à saúde, à educação. O problema de saúde é crônico, porque tem que trabalhar no lixão. Todo tipo de doença, carregando peso também, enfim. Então é um cidadão brasileiro que precisa ser recuperado. E se os direitos dos catadores são poucos, vem a pergunta. Como vai ficar a situação deles com o fechamento dos lixões? A solução, segundo especialistas, são as cooperativas. O governo federal também aposta nisso, buscando apoiar esse tipo de organização. E eu também, como pesquisador, aposto nisso. Eu acho que a forma de organização via trabalho coletivo, economia solidária, associativismo, cooperativismo, é um caminho viável.